Olá, gente querida do Coração Verde Amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso e quero saber mais uma vez de qual lugar maravilhoso, do Brasil ou do mundo, você assiste o Jornal Foco do Brasil, comente, deixe sua opinião, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O governo federal, por meio do Ministério do Trabalho e Previdência, lançou em cerimônia no Palácio do Planalto o programa Renda e Oportunidade. Foram assinadas três medidas provisórias, além do decreto que antecipa o abono anual de aposentados e pensionistas do INSS, também conhecido como o 13º do INSS. O evento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, ministros e parlamentares. O programa Renda e Oportunidade tem o objetivo de gerar renda e aumentar o poder de compra dos brasileiros, especialmente entre os de menor renda. A todos, senhores e senhoras, eu tenho orgulho muito grande de ser presidente da República, apesar dos problemas. Não é só o que eu apanho, não. A minha esposa apanha. Também comigo aqui. Covardia. Dá porrada em mim, pô. Não tem problema. Abusam. Extrapolam. Um jogo de poder sujo ganhando voto. Alguns não entendem como um deputado do baixo clero, um miserável, se elegeu presidente, tendo um marqueteiro, um filho, que operava um telefone celular. Isso tem que continuar. Não podemos admitir censuras, prisões, atos arbitrários. Combate a fake news. Ah, vamos combater. Quem está nas bancas de jornais por aí. Se na guerra a primeira vítima é a verdade, na política não é diferente. Como pode me acusar de fake news contra o candidato derrotado, se para fazer fake news contra o deputado derrotado, eu tinha que dizer que eles eram contra o aborto, que eram combatentes contra a corrupção, que eles defendiam a família, que não eram corruptos. E isso seria fake news. Nós aqui somos privilegiados. Temos conhecimento e entendimento de como estava o Brasil, para onde estava marchando o Brasil, como para onde estão marchando alguns países vizinhos nossos. Como outro, entre dois, apenas da América do Sul, que não faz divisa conosco, está marchando também. Nesse outro, que não faz divisa conosco, se 10% das propostas da Constituinte apresentar no momento for aprovado, acabou. Acabou, porra. O presidente Bolsonaro e ministros participaram de mais uma cerimônia de hasteamento da bandeira nacional. E no local, o presidente Jair Bolsonaro disse que a bandeira vermelha, instituída pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, vai deixar de existir nas próximas semanas. Ele falou sobre isso brevemente. E após o hasteamento, o presidente Jair Bolsonaro realizou reunião ministerial para discutir as estratégias das saídas dos ministros, eles que deverão deixar os poços até o primeiro dia de abril, por conta de participação nas eleições deste ano. Este deve ter sido o último encontro ministerial com a atual equipe. O presidente Jair Bolsonaro já teria definido os nomes dos ministros que vão deixar o primeiro escalão até o fim deste mês para disputar vagas nas eleições de outubro e também os nomes substitutos. Entre os nomes, por exemplo, está o ministro Braga Neto, que deverá ser o vice de Bolsonaro nas eleições. Bolsonaro também já teria totalmente definido as substituições, depois de conversas com parlamentares nos últimos dias. Vão deixar o governo para se candidatar Tarcísio Freitas, Damaris Alves, também deixando o governo João Roma, Flávia Arruda, ainda Tereza Cristina, Rogério Marinho, Gilson Machado, Onyx Lorenzoni e além de Braga Neto. O presidente Bolsonaro falou, gente, do lançamento de sua pré-candidatura à reeleição. Pretendo, sem ser nesse sábado, no próximo, lançar a pré-candidatura aqui em Brasília, disse ele. O vice a gente vai esperar um pouco mais, porque tem muita gente querendo, o que é natural, afirmou Bolsonaro. Foi em entrevista à TV Ponta Negra, afiliada do SBT no Rio Grande do Norte. Bolsonaro ainda disse que o vice será alguém à altura de representar o presidente. Vai ser um vice à altura de representar o presidente nas vacâncias. Essa que é a intenção. Não é um vice para ajudar a ganhar a eleição. É um vice para ajudar a administrar o Brasil, completou Bolsonaro. Um dos nomes cotados para vice de Bolsonaro é o ministro e general Braga Neto, porém, não foi oficializado. Mourão, por sua vez, vai deixar a posição de vice, não é? E vai concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Vimos que ele anunciou isso e assinou a filiação ao Republicanos. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, participou do programa Conversa com Bial na TV Globo, onde afirmou não ter dúvidas de que o presidente Jair Bolsonaro será reeleito. Ele disse mais que Bolsonaro pode ganhar até no primeiro turno. Um presidente nunca deixou de ser reeleito no país. Acho que o sentimento hoje é de que as pessoas têm direito ao segundo mandato. Ele previu que Bolsonaro deve ganhar no primeiro turno. Vamos fazer conta se ele vai ganhar no primeiro turno. A minha previsão é essa. pelas pesquisas que nós temos em mãos, disse Ciro Nogueira, falando em vitória no primeiro turno e um segundo mandato melhor que o primeiro. E a situação na Ucrânia continua a mesma, com notícias de cortar o coração. Mas parece que uma outra guerra se fortalece. A verbal entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente russo, Vladimir Putin, a guerra da retórica. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de ditador, acrescentou mais uma forte palavra, de bandido, enfim, outras palavras muito fortes. Foi nesta quinta-feira, dia 17, em mais uma escalada na retórica em referência ao líder russo, por conta da invasão da Ucrânia. Antes, o democrata havia dito já que Putin era um criminoso de guerra. Em evento anual, em homenagem à Irlanda, Biden enfatizou que Washington e aliados europeus estão unidos contra Moscou. Na visão dele, Putin promove uma guerra imoral em território ucraniano. Mais cedo, o porta-voz do Kremlin disse, descreveu como inaceitável o comentário de Biden. E na Rússia, gente, sites do governo russo foram alvos de ciberataques sem precedentes, disseram as autoridades do país. E agora, gente, a expectativa de conversa. Essa conversa entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com o secretário-geral do Partido Comunista da China, Xi Jinping, sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. E já as ditas negociações continuam na mesma, lentamente, sem resultados realmente práticos no campo de batalha. Enquanto o povo paga o elevado preço do que está acontecendo aí na Ucrânia. E teve ainda Putin, dizendo que todo traidor será expulso como mosca da Rússia. Em teleconferência, aí o líder russo afirmou que uma autopurificação do país é natural e necessária. Olha, gente, entre as trapalhadas dos líderes ocidentais, incluindo Biden, e as ações de Putin, e o que estamos vendo nas cenas na Ucrânia, essa fala aí de autopurificação do presidente russo, uma autopurificação na Rússia, sugerindo uma grande perseguição aos contrários, realmente não devemos levar por surpresa se o negócio desandar logo para um desenho muito similar ao que o mundo apresentou, viu, viveu, nos anos 30 e 40 do século passado, por conta da liderança alemã. Coisa terrível que aconteceu e pode se repetir. E além dos católicos, se você é evangélico, Lula está de olho no seu voto. Na busca pelo voto evangélico nas eleições deste ano, o PT promete intensificar a campanha corpo a corpo com a criação de comitês dedicados a popularizar Lula entre pentecostais, neopentecostais, evangélicos, enfim. De acordo com o ex-ministro Gilberto Carvalho, o partido já possui representantes evangélicos para conduzir esses comitês religiosos em 21 estados. E os integrantes devem acelerar visitas às igrejas evangélicas, pelo menos agora em tempo de eleição. A organização desses grupos é feita pela deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio. Ela é coordenadora do Núcleo de Evangélicos do PT. E há poucos dias o pastor André Valadão, você viu, polemizou em uma interação com seguidores nas redes sociais quando o internauta, que é a favor da interrupção da vida durante a gestação, se disse a favor disso e também eleitor de Lula e defendeu o petista. E afirmou que tudo bem ser cristão e, por exemplo, ser defensor de algumas ideologias. O pastor Valadão então respondeu, Você não é crente de jeito nenhum. Não é mesmo, disparou Valadão. Agora é oficial. O presidente da Câmara, Arthur Lira, instalou um grupo de trabalho para estudar a implementação do semipresidencialismo no Brasil. Os integrantes terão 120 dias para discutir o tema. O prazo pode ser prorrogado por mais 120 dias. O grupo ainda contará com um conselho consultivo com a participação de Michel Temer, gente, também de Nelson Jobim e entre outros. O coordenador do colegiado será o deputado Samuel Moreira, tucano de São Paulo, autor de uma PEC que prevê o novo modelo de governo. E aí, novo PP, PV, Republicanos, PTB, PCdoB, União e PROS também participam. A proposta estabelece a criação do cargo de primeiro-ministro que seria responsável pela formação do Conselho de Ministros nomeados pelo presidente e aprovados pelo Congresso. A ideia é que a proposta seja votada no primeiro semestre de 2023, valendo provavelmente a partir de 2030. Na prática, já temos um semipresidencialismo no Brasil, não oficializado, porque um país que se diz presidencialista ter um presidente de mãos amarradas não é bem o regime presidencialista que temos aqui. Agora, você, brasileiro, é que precisa ser ouvido. É a favor ou é contra? Isso aumentaria ainda mais o poder do parlamento, não é? Na verdade, é muito mais uma direção ao parlamentarismo, onde os parlamentares teriam ainda mais poder do que já tem hoje em dia no Brasil e um presidente com menos poder ainda. E para você que é fã do presidente Jair Bolsonaro, se ainda não se inscreveu, inscreva-se na TV Bolsonaro. Clique no link que está aparecendo agora. E não esqueça de ativar as notificações. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família. E exatamente antes. Vnet de DS files é meu P Gabi. A gente nãoстра, mais opa se inscreve.